Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na era mais um vídeo pra vocês, rapaziada! E os ataques aéreos não morreram no Clash of Clans! Isso mesmo, o clã Legend of Death está aí pra falar que é verdade, rapaziada! Não tô inventando! O Legend of Death é a Mariana, rapaziada, ela me mandou mensagem Falou, cara, dá uma olhada nos ataques E olha a estatística de guerra desse clã, você tá louco, né, rapaziada? Então é isso daí, como eu falei, Legend of Death sinônimo de qualidade, irmão! Então é isso daí, rapaziada, espero que vocês curtam e vamos lá! Partiu pro vídeo muito top aí, é nóis! Vamos lá, o DaCity do Legend of Death, número 4, pegou o samba do Equador! É isso aí, vamos ver como foi o ataque aqui do DaCity! Ele vai ali aqui por fora, ó, limpando com o rei e com a rainha Tentando fazer uma porcentagem também, limpar o máximo aqui por baixo E tentar, na sequência, entrar com o ataque aéreo Então você vai vendo que ele vai tentando limpar o máximo ali, tentar destruir aquela torre Aquela defesa aérea, destruiu a defesa aérea Já saiu nele as tropas do castelo adversário E aí a rainha ali vai fazendo o trabalho sujo de tentar limpar todas as tropas E se livrar delas junto com algumas defesas também Conseguindo se livrar, na sequência, os ataques aéreos voltaram, rapaziada! Os ataques aéreos voltaram, irmão! Então vamos lá, vamos ver aqui como foi Dois lava rounds, um ali em cima, um aqui embaixo Alguns balões por trás O nosso grande guardião, grande dirigente Ali por trás também, fazendo uma barreira, uma limpeza Uma retaguarda, na verdade, né? Ele congela ali no meio, onde tá a Torre Inferno E solta aqui pelo lado também vários Mais um lava round e dois lava rounds, né? E mais vários balões, rapaziada! Muito top, né, mano? Muito top! Eu sou alucinado por ataque aéreo Achei muito, muito bacana Quem manja do Paranauê, moleque Manda bem demais e chega junto Destruindo tudo com ataque aéreo E os ataques aéreos não morreram, né? A gente vê aí Ele vai soltando mais alguns balões ali por trás também Congela novamente ali a Torre Inferno Lá no meio E aí os balões vão direto lá pro Meiu Pra Meiuca, né? Destruir ali o secador de cabelo E na sequência tentar pegar ali o centro da vila O castelo do clã Mas é muito balão, irmão! E aí ele coloca ali um feitiço ali de aceleração Pra chegar rapidamente naquela defesa aérea Já destrói ela, cara E aí, ó Já limpando tudo por fora A maioria dos balões foram lá por fora Ele tava ali no centro Você viu que os balões estavam no centro Se direcionaram todos pra defesa aérea Muito bom isso daí Porque aí adicionou Destruiu ela rapidamente E aí com isso Limpou a retaguarda toda Toda a lateral Foi naquela Torre Arqueira E na Torre do Mago na sequência E aí já era Já tava ganho, né? Muito bacana Espero que vocês curtam, né, rapaziada? Fica ligado aí que tem mais um ataque Não é um só Hoje temos dois ataques Novamente aí O Legend of Death fazendo história Destruindo tudo com ataques aéreos, rapaziada Você vai vendo que lá em cima Aqui em cima É, acho que é aqui em cima Aqui em cima Os Lava Pups vão destruindo tudo E aqui no meio Os balões vão pegando o centro da vila E o castelo, rapaziada Ó lá Vai cair o centro da vila Vai caindo todas as laterais ali, ó Os edifícios das laterais Com os Lava Pups E aí destruindo tudo É 100% E é top, irmão Muito bacana ali CV11 Indo pro saco ali, ó Nesse ataque do Da City Do Legend of Death, rapaziada Então vamos ver aí O próximo ataque também Vai ser da hora A gente vai ver aí Que é um ataque aéreo também, rapaziada Então vamos lá 100% do Da City No Samba do Equador E aí vamos Vamos pro próximo ataque aí Quem será o próximo A mandar bem Nos ataques aéreos aí Da rapaziada Do Legend of Death Já agradecendo a todo mundo lá A Mariana Toda rapaziada de lá do clã Que sempre me recebe muito bem Me chama pra mostrar os ataques bacanas E aí eu vou mostrar mais um aqui Ataque muito top Que eu vi lá no Clã Legend of Death É o 2 O Lens No Ruben Lores Do Equador, mano É isso aí Do clã do Equador, rapaziada Muito bacana Isso aí Vamos lá Vamos com tudo E ó lá Essa estratégia aqui É um Queen Walk Ele vai com a rainha ali Junto com as As curadoras E aí Na sequência Vai entrar Na parte aérea do ataque Primeiro ele limpa Aqui por baixo, né Com certeza Vai destruindo ali Algumas defesas Vai destruir também ali A defesa aérea Que tá ali na Na beira também Se ele conseguir destruir As duas defesas aéreas É o essencial Porque aí A parte aérea do ataque dele Vai ficar muito tranquila Vai conseguir porque Já colocou ali até o Grande Guardião Pra também dar uma Protegida na rainha A rainha sendo curada Pelas curadoras E aí Já são duas defesas aéreas A menos E as outras duas Estão aqui do lado de cá E aí vai ficar muito fácil Pra poder Já entrar destruindo As duas defesas aéreas E aí entrar fazendo O restante do ataque Tranquilamente aí Aéreo Muito mais tranquilo Sem duas das defesas aéreas E as duas que sobraram Caindo no início do ataque Vamos ver se é isso Que ele vai fazer Abrir o caminho ali Com os Quebra-muros Também pra Facilitar ali naquele muro Pra poder levar a rainha Lá pro meio Será que ela vai? A rainha O grande guardião E toda a trupe lá Foi, conseguiu E aí com isso aí Vai conseguir destruir ali A besta A rainha A torre da arqueira E também Na sequência ali No futuro ali Você vai ver Que vai acabar pegando também A torre inferno Então uma torre inferno a menos E aí você vai ver Que toda a parte mais difícil Da vila que sobrou Ficou aqui Próximo do centro da vila Né rapaziada Com isso É muito mais tranquilo A parte aérea do ataque dele Ele veio por baixo aqui Então o ataque dele Vai subir De uma forma tranquilamente Ele foi com os balões Por trás dos lava rounds E aí vai pegando Primeiro essa defesa aérea Na outra defesa aérea Ele soltou um lava round Lá também Três lava rounds E aí alguns balões Por trás Pra facilitar Já destruir logo A defesa aérea E aí caindo Aquela torre inferno Rapaziada O resto vai acabar Sendo mais tranquilo Você vê que ele não Utilizou ali ó Feitiço de gelo Ele levou ali ó Outros feitiços Pra poder fazer Com que os balões Acelerassem Chegassem mais rápido Nas defesas aéreas E na torre inferno E aí chegando ali ó Na artilharia águia Acaba praticamente Aí as defesas mais fortes A rainha tá lá por cima Ainda com um grande guardião Grande dirigente Tem mais balão Vindo aqui Os retratários Os lava pumps Estão aqui embaixo ó Pegando o centro da vila Enquanto isso Os balões vão pegar ali A penúltima defesa A Tesla Na sequência ali A torre da arqueira E aí o canhão Nem conta Porque o canhão Não consegue nem Dar cheiro Pros balões Vai chegar lá Não vai nem sentir Vai destruir E aí rapaziada Finish Aí é 100% Mais um ataque De sucesso Do clã Legend of Death Rapaziada Muito obrigado aí Agradecendo novamente A Mariana E toda rapaziada Então é isso aí Quer qualidade? Cola no Legend of Death Então é isso aí manos Conto com vocês Pra meter o like Aqui embaixo Quero muito like Pra trazer mais Clash of Clans rapaziada Então mete o like Estoura o like Que eu vou trazer muito Clash Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você é novo no canal Essa é a hora de se inscrever Não me veio com papagaiadas Um abraço Fui 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 Fui